E aí família, tudo verde? Gente, hoje tem informações importantes, tá? Então fiquem comigo até o final pra vocês entenderem tudo e só lembrando pra vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball. Gente, não sei se vocês perceberam, mas o OneFootball está com uma cara nova, mais moderno, chique, né gente? Mas com a mesma credibilidade de sempre. Lembrando que você pode estar acompanhando o seu Clube do Coração na palma da sua mão, porque o aplicativo é totalmente gratuito. Tem pra Android, tem pra iOS, você pode acompanhar os jogos em tempo real, o resultado dos jogos ali em tempo real, tá bom? Então não percam mais tempo, é só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Belezinha? Bom, só queria pedir o apoio de vocês se inscrevendo no canal, deixando o like aí se vocês curtiram o conteúdo, também ativando o sino da notificação pra não perder nada. Queria agradecer que essa semana ia entrar alguns membros novos, inclusive se você quer ser membro do canal, seja membro, gente. Assim você estará ajudando o canal, beleza? E tem todas as vantagens também de ser membro aqui do canal. Gente, talvez o vídeo hoje fique um pouco longo, mas por favor eu peço a paciência de vocês, que eu vou falar alguns pontos aqui muito importantes. Então fiquem comigo aí, escutem, ouçam o que eu tenho a dizer e depois vocês podem comentar. Mesmo não concordando comigo, não tem problema. Pode deixar o comentário de vocês aqui, belezinha? Bom, gente, vamos bater um papo aqui, porque tem clube aí interessado no nosso lateral, Diogo Barbosa. Também tem o desfalque de mais um jogador titular, mais um de novo. Também vou comentar sobre isso e complementar aqui sobre um pouquinho do jogo de ontem, inclusive pelos comentários que eu acabei recebendo. Vocês podem achar que não, porque às vezes eu não tenho tempo de responder todo, mas eu leio sim todos os comentários de vocês. E assim, eu vi alguns comentários que eu acho que a gente não pode deixar passar batido, nós precisamos comentar sobre isso, né? Eu vi muitas pessoas falando, Cássia, você não está feliz que o Palmeiras se classificou? Nossa, você só critica, você só fala mal do Palmeiras, você é muito corneta, né? Gente, é lógico que eu estou feliz que o Palmeiras se classificou, que aconteceu um gol cagado. Vou ficar feliz se o Palmeiras for campeão, se o Palmeiras fizer gol nos últimos minutos. Eu não quero nem saber, eu vou torcer, eu vou comemorar. Mas aqui, né, eu faço pós-jogos e a gente faz uma análise de jogo a jogo. O Palmeiras jogou bem? Não tenho problema nenhum de vir aqui elogiar, elogiar jogadores. Jogadores que eu ontem acabei elogiando o Diogo Barbosa, o Marcos Rocha, falei que eles fizeram uma partida considerável comparando as outras, né? Elogiei, então eu não tenho problema nenhum de elogiar algum jogador, que eu tenho, às vezes, uma crítica maior. Mas quando não faz o que tem que ser feito em campo, né? A gente vem aqui e analisa. A gente analisa o primeiro tempo, a gente analisa o segundo tempo. E o Palmeiras hoje é um time previsível, né? É um time que falta muita coisa ainda. Então, por isso, as minhas críticas. Eu sei que nós estamos no Campeonato Paulista, que o Palmeiras tá voltando agora, aí de quatro meses parado. Mas, gente, não é só o Palmeiras que tá voltando. Todos os clubes voltaram praticamente juntos, em exceções de alguns clubes do Rio. Mas antes da pandemia, eu já vinha falando isso aqui no canal, que o time do Palmeiras falta alguma coisa. Na verdade, faz alguns anos já que eu venho falando que o time do Palmeiras falta alguma coisa. E o que é essa coisa? Gente, olha dentro dos meus olhos aqui. Seja sincero, um torcedor sincero, sem clubismo. Você sente confiança? Se o Palmeiras ontem tivesse ido pros pênaltis, o jogo tivesse ido pros pênaltis, vocês confiariam que o Palmeiras ganharia esse jogo nos pênaltis? Gente, é lógico que eu queria estar aqui e dizer que sim, que, nossa, o Palmeiras nos pênaltis me passa confiança. Mas a resposta é não. Por quê? Porque o retrospecto, de anos atrás, faz com que a gente tenha essa desconfiança. O Palmeiras hoje, quando entra dentro de campo, você já vê que tem aquele espírito de derrotado. Toma um gol num clássico, não consegue reverter o placar. Vocês acham que se tivesse acontecido igual aconteceu o São Paulo lá, que conseguiu até empatar? Se fosse o Palmeiras, vocês acham que o Palmeiras conseguiria empatar e virar? Ah, o Palmeiras conseguiu fazer isso contra o Água Santa. Contra o Água Santa. Mas o Palmeiras não conseguiu reverter o placar contra o Corinthians. Então, tem essa desconfiança do torcedor. E, assim, tá nas mãos apenas do jogador do Palmeiras mudar isso. Porque se o jogador do Palmeiras for agora, ganhar nas decisões, se o Palmeiras ganhar aí numa possível decisão de pênaltis, poxa, vai passar confiança pro torcedor novamente. A gente vai criar expectativas sobre o clube novamente. Eu vi o tipo de comentário também que, ah, o Palmeiras, calma cá, você não é fácil jogar contra times retranqueiros, né? Contra times que jogam na retranca. Então, não é fácil. O Palmeiras até tentou e tal. Mas eu acho que é pra isso que existe o treinador. Eu acho que é pra isso que o treinador treina o time, o elenco, que tenta uma variação diferente, uma variação tática diferente, que tenta furar uma retranca, que tem aquele jogador no elenco que quando está jogando contra o time que é retrancado, né? Exemplo de quase todos os clubes hoje no Brasil, ou vocês vão me dizer que são apenas os clubes pequenos que jogam na retranca. Qual que é o time, qual que é o clube hoje no Brasil que joga pra cima os 90 minutos, fez um gol, tá fazendo segundo, terceiro, quarto, qual que é? Então, o Palmeiras não vai conseguir jogar contra ninguém? Eu tô mentindo? Então, por isso que a gente precisa daquele jogador que vai chamar a responsabilidade pra si, que muita gente fala que era o Dudu, e sim, realmente era, né, o jogador que tentava algo diferente, mas o Palmeiras precisa se adaptar agora a um time que não tem Dudu. Dudu não tá mais no Palmeiras. Agora o Palmeiras precisa de um novo jogador que vai chamar a responsabilidade pra si. Até achei que esse jogador poderia ser o Rony, né, mas não é. Eu vi muita gente dizendo que poderia ser o Lucas Lima. Eu não acreditava nessa possibilidade, mas muita gente achou, e também não é. Então, se não tá no link do Palmeiras, precisa fazer a contratação desse jogador. Um jogador que vai fazer um drible diferente, um jogador que vai buscar a bola e fazer uma jogada diferente, um jogador que não tem medo de errar. Que ele vai errar, mas ele vai levantar e vai consertar o erro. Ontem, eu vi o Willian lá no ataque com a chance, com a bola no pé, com a chance de ir pra cima, e ele voltou a bola lá no Everton. Então, e aí? Como que a gente vai vir aqui e elogiar uma postura dessa? Dá pra mim 2% do que os jogadores recebem. Eu vou comer a grama. Eu vou deixar a minha alma lá dentro. Por quê? Porque eu amo o Palmeiras. E porque eu jogaria também pelo salário maravilhoso que eu estaria ganhando. Mas você vê um Palmeiras que dá toquinho de lado, que é chuveirinho. Volta a bola no Everton, o Everton volta pro zagueiro, o zagueiro volta no volante, aí o volante não sabe pra quem jogar, não tem um meia que busca a bola, volta de novo no zagueiro, volta de novo no Everton. E fica nisso. O Palmeiras parece em campo um time que não treina. E aí por que que a gente... Ah, por que que tá com o sinal de alerta ligado? Porque vai entrar Libertadores, vai entrar Brasileiro, vai entrar Copa do Brasil, e o Palmeiras jogando dessa forma não vai longe. Infelizmente não vai. Pode ganhar o Campeonato Paulista? Lógico que pode. O Corinthians ganhou 3 Campeonatos Paulistas aí ao trancos e barrancos. Sem ninguém acreditar. Palmeiras pode? Pode ganhar? Lógico que pode. Sim. Vou ficar feliz? Vou comemorar. Mas aí entra outros campeonatos que o sonho de todo palmeirense é ver o Palmeiras ganhando uma Libertadores, você vai mentir pra mim e dizer que não é. Quando o Palmeiras pegar um time mais cascudo, quando o Palmeiras pegar um time ali que mata logo o jogo no primeiro tempo e o Palmeiras não consegue reverter o placar. Então tem tudo isso, gente. Aqui a gente analisa jogo a jogo. Eu aceito as críticas de vocês, eu não sou dona da verdade, pode ser que às vezes eu vejo algo diferente que vocês não veem, talvez eu até exagero em algumas coisas, mas é basicamente o que todos os outros comunicadores estão falando. Eu abro as redes sociais, o que eu falo aqui no canal, o torcedor tá falando. Eu olho outros canais de comunicação, outras mídias alternativas do Palmeiras, eles estão falando a mesma coisa que eu. Então eu não sou tão burra assim, né? Então não é a Caça não entende futebol. Será que se eu fosse só a Caça que estivesse falando isso, que eu estivesse falando a língua diferente de todos, aí a gente podia sentar e conversar. Mas o que eu falo é que o outro fala, é que o outro torcedor comenta. Então não é que eu sou corneta, não tô torcendo contra o Palmeiras. Eu tô torcendo a favor, eu quero que o Palmeiras mude a postura, eu quero que o Palmeiras seja diferente porque eu quero conquistar algo maior. Eu quero uma Libertadores, eu quero um Brasileiro, eu quero uma Copa do Brasil. Eu quero porque o Palmeiras tem, o Palmeiras tem condições de buscar. O Palmeiras só depende dele, o elenco só depende dele, de mostrar pro torcedor que eles agora são diferentes, que eles passam confiança pro torcedor, que o torcedor pode ficar tranquilo. É isso apenas que eu quero. É isso apenas que o torcedor quer. Gente, desculpa aí ter falado demais, tá bom? É só passar a informação aqui sobre o Diogo Barbosa. Bom, gente, o Diogo Barbosa recebeu uma proposta do Grêmio. Eu já tinha falado pra vocês, acho que na época da pandemia mesmo, o Grêmio queria contar com esse jogador, mas o Grêmio quer o Diogo Barbosa por empréstimo e o Palmeiras não quer ceder ele por empréstimo. O Palmeiras fala que a gente precisa do Diogo Barbosa, porque a gente tem o Matias Vinha, que também o Matias Vinha pode estar deixando o Palmeiras em alguns momentos, porque ele serve a seleção lá do país dele. Então o Palmeiras precisa contar com o Diogo Barbosa. Eu acho que nós temos o substituto do Matias Vinha. Pra mim, é o Esteves. Não entendo por que que ele não é utilizado. Não sentiria falta nenhuma se o Diogo Barbosa fosse negociado, emprestado, vendido. Não sentiria falta. Queria saber a opinião de vocês. Por enquanto, parece que o Palmeiras não vai ceder, a não ser que o Grêmio faça uma proposta pelo jogador. Qualquer nova informação, eu trago pra vocês. E também, o jogador que eu falei pra vocês que teve um entorce aí ontem no jogo, parece que até foi um dos motivos dele ter sido substituído, é o Rony, gente. Então mais um titular aí que talvez não contaremos domingo. Não sei se é sério, se não é. O Rony ainda iria passar por exames, então não tem nada ainda concreto. Se vai poder, se vai ser desfalque domingo ou não, veremos, gente. Hoje tem jogo, né? O Palmeiras pode estar pegando aí Bragantino, Corinthians. Vai ser decidido hoje. E vamos ficar aí na expectativa, gente. Quem será o próximo adversário do Palmeiras, né? Quem for que o Palmeiras, como eu falei pra vocês aí um montão, que o Palmeiras nos passe a confiança e falar, ô torcedor, deixa aqui com a gente que nós iremos entrar em campo e nós iremos resolver, né? É isso que o torcedor espera. Deixa o comentário de vocês aqui sobre tudo que eu falei. Desculpa pelo vídeo longo, mas eu precisava comentar sobre isso. Até o próximo vídeo, gente. Até mais, né? Com mais informações do Palmeiras. E avante, palestra. E aí